Música Babá, 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 pode babar Babá, você pode babar, mas babi com jeitinho Eu comprei esse carrinho pra me passear E pode ter certeza, pra você não tem lugar Pode babar, no meu carango não é travaranga Estou cansado de aperto samba Nunca me esqueço que eu te peguei de carona e você soube me negar O meu carrinho é bonitinho É tão fofinho, é gostosinho, é tão lindinho Que todos querem lhe pilotar Estou chateado, estou invocado E agora é que eu vou me vingar Nunca me esqueço que eu te peguei de carona e você soube me negar Pode pegar sua brasília que eu já estou a muitas milhas de BMW Hoje eu tiro meu barato Tô pagando de gatão Quando acabar sua gasolina não me pare na esquina Pois meu carro é alto Eu só estou de salto alto pra pagar A sugestão Você pode babar Pode babar Gostou do vídeo? Se inscreva no canal E dê um curtir aqui embaixo